Prontos? Vindo depois da visita do Terra. Vocês vão ver aí, rapazes. Olha lá. A bela adormecida já está adormecida. Agora já aparecem as três fadas aí. Nunca vi ninguém tão linda. Mas você pode me chamar então. Oh, você não parece ruim, querida. Eu tenho certeza que você tem um coração puro. Como a nossa preciosa Aurora. Você pode me dizer por que ela está dormindo? Ela está com sono. Ela está falando que roubaram o coração dela. Bem, então. Por que eu não vou pegar de volta dela? É possível, querida. Ela está na Montanha Proibida. A casa dela não é segura. Está na Montanha Proibida. A casa dela não é segura. Nós não podemos apenas deixar Aurora assim. Eu posso ajudar. Você tem que acreditar em mim. Vamos lá. Vamos pegar o seu coração. O Ventus é uma pessoa que chega e já quer ajudar pra caramba. Ele é da hora. A Montanha Proibida está através da floresta. Vem lá. Nos seguem. Depois de tudo, nós não queríamos que você tenha perdido. Porra, velho. Eu fico ferrando com a bunda de um gato com a minha Keyblade tradicional. Vou pegar uma melhor pra isso. Vamos lá. Item de bom aqui. Sleep, mano. Uma magia diferente aí que não tinha nos outros Kingdom Hearts. Mas que eu mal uso, então. Agora deixa eu fazer a coisa... Eita, não posso comprar nada, velho. Vende todos esses Fire de bosta. Não estou nem aí. Quick Blitz. Pode vender. Stunedge também. Zero Graft também. Blizzards também. Aero também. Mini também. Poison também. Sleep também. Poison pode vender as 9 que eu tenho. Pau no meu rabo. Eater pode vender os 3. Não estou nem aí. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Mágica não tem nada ainda. Ah, não. É pra vender aqui. Que era do que é pra comprar. Tá. O Curry já está disponível. E o Magnets também. E o Thunder. Vou comprar... Acho que... 4 Thunders. 2... 4 Cures. E 3 Magnets. Tá ótimo, né? Tá de bom tamanho já. Dá pra gente montar um deck da hora agora, velho. Da hora pra caramba, mano. Então... Thunder. Thunder. Vou botar um Cure aqui. E... Um Magnets. Aqui. Vamos upar uma coisa de cada vez. Porque uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Bom, vamos lá então. Cara, a música desse mundo me deixa muito... Muito fodido, velho. Muito boa essa música. Vamos sair catando todo mundo. O Thunder. Não se esqueçam, tá gente? Eu vou focar em pegar o Thundersurge. Porque... Porque eu quero. Até porque os chefes daqui não são tão apelões quanto os chefes do Terra. E o Ventus é ágil pra caralho. Então isso já ajuda horrores. Então dá pra gente fazer um trabalho bacana. Finish. Inclusive o Magnet vai ajudar um pouco. Não sei nem porque eu não estou usando ainda. Aí, ó. Belíssimo. Thunder. Thunder de novo. Eita peste. Boa. A pena que a gente não consegue se transformar no negócio de Thunder ainda, né? Porque a gente só libera... Acho que na... Lá na Deep Space, velho. Lá na face do Stitch ainda. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Cara, é muito legal essa sala aqui. É igualzinho do filme, velho. É igualzinho, mano. Que pariu. Pegou. 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 Vocês me recomendam o pau de Link da Ako? Ou não? Não compensa muito. Tipo... É melhor ficar de boa. Acho que eu vou tentar o pau da Ako, mano. Vai ser uma boa, vai. Aqua. Bora. Ah, ela tem umas magias ara, velho. Já ajuda pra caralho. Olha isso! Seu Finch arregaçou, mano. Vou tentar o pau, velho. Até porque não vai ser... Não vai ser... Não vai ser problema nenhum. Os ataques estão meio genéricos por enquanto, então... Suave. Vamos sair no desperdício, né? Vai ser o desgramento. Pega. 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 Finish. Nossa, não peguei ninguém, velho. Não peguei ninguém, velho. Flashbacks meus na balada. Opa! Opei, opei, opei. O Clem Salve também tá upado. Magic Deflector. Maravilha. Agora tem a Blizzara. Thunder. Finish. Beleza. Mandara. Magnera, que é maravilhoso. Melhor magia do jogo até o momento. Gente, pra acabar com todo mundo aqui em cima. Maravilha, velho. Tudo bem pra caralho aqui. Fire Strike. Fire Strike é legal. Ele dá um dano bacana também. Desgramento. Vem cá, vem cá, vem cá. Junta todo mundo. Tá com Tandara. Noooooooossa, pisando. Rapaz. Esse foi um arregaço, velho. Bom, vamos então pra Floresta Proibida, né? Bora, velho. Magnets. Pega! Deixa eu ver... Ah, até que a gente tá indo num ritmo bacana aqui, velho. Bem bacana, por sinal. Dá um Finish aqui. Ah, o Thunderbolt libera nesse mundo? Ah, valeu, Alexandre. Achei que liberava só no mundo do Stitch, mano. Do Stitch, eu sonava Beach, mano. Falar fucking Stitch, velho. Aqua. Beleza. Dá pra tentar pegar a estrela dela. A Little Star aqui, a estrelinha. Opa. Magnera. Tandara. Um Finish pra acabar com todo mundo aqui em cima. GG, velho. Olha o castelo, que lindo, velho. Castelo foda do caramba. Beleza. Ah, aqui tem um savezinho. Tem um baú aqui, que eu acho que vai ser o mapa, né? Da Floresta, normal. Maravilha. Gente, aqui definitivamente vai precisar de um mapa. Esse mundo aqui é bem maior do que no... A campanha do Ventus. Do Ventus, não. Do Terra, tá? Ele é bem maior aqui. Tá bom. Já fiquem cientes disso, velho. Vamos farmar, vamos farmar. No começo é chato mesmo, mas vamos farmar tudo, velho. Beleza. Aumentamos a força, é isso que eu preciso agora. O bom é que o aumento de força é bem imperceptível, cara. Pra você ver o aumento, tipo, de uma forma absurda aqui. Sempre que você ulpa. Isso, não chupa ninguém mesmo. Assim mesmo, assim que eu gosto. Agora dá pra dar um arregaço legal aqui. Dodge Roll, level 2. Maravilha. Dodge Roll, quanto mais você ulpa, melhor ele fica. Então, GG. Junta aí todo mundo. E morre todo mundo. Tá lá, velho. Esse aqui tá com um cara de que vai dar uma estrela, hein? Ou esse aqui. Esse aqui vai dar uma estrela? Não? Também? Não tem problema, não. Os passarinhos vão dar uma estrela, né? Fire Strike. Droga. Meu Deus, esses pássaros de merda. Vou matar assim mesmo porque eu não tô nem aí. Caguei pra você. Me irritou demais. E aí, que lindo. Ele tem mais a estrela. Finish. Caraca, mano. Não vem. O... A outra estrela dela, mano. Que porra, velho. Ah não, Magnero eu não posso gastar não, Magnero eu tenho que usar, ae mano! Essas magias no início do jogo fazem toda a diferença do mundo, vocês estão vendo né? Bom, estamos chegando ali onde a gente precisa, acho que tem mais um set de inimigos, lembram dali que a gente veio com terra que a gente nem chegou a colar, tá ligado? Beleza, juntar todo mundo aí, vamos ver... Ah lá, peguei, peguei! Ae, boa rapaz, autolife mano, maravilha, eu acho que autolife tipo você é ressuscitado quando você morre, então isso é bom Parece que estamos presos Deve ter sido a Malévola que fez isso Ok Maravilha, essas fadinhas não só servem para serem designer de roupas, como também para fazerem coisas úteis, como abrindo uma passagem das trevas para nós Vamos lá Ok Não tem nada melhor que um Wither não, véi, só vou pegar essa porra para vender, ó Ó, isso aqui é totalmente novo também A gente nem chegou perto de ver isso com terra, véi Só no Dodge Roll, só no Dodge Roll, só no Dodge Roll Para quê? Eu quero o Thunder Boost, entendeu? Agora por que eu estou tentando fazer isso Ahn, não, por enquanto não dá para o meu dar mais nada Vou colocar mais dois Thunders aqui E o Magnet eu vou trocar por outro Magnet Para poder fazer a parada E é isso Nossa, esses inimigos No Critical Mode Eles são muito chatos Eles não são Eles não são Versed não Eles são aqueles vilões do filme mesmo, tá ligado? Aqueles porcos lá, bizarros Até o barulho que eles fazem é bizarro, véi E quando você está com a Aqua no Critical Mode, no começo, véi Eles são muito perigosos, véi Tipo, dois hits você já morre, tá ligado? É meio tenso aqui essa parte Eles são meio rápidos, véi Opa, Thunder Filha da Mãe Então junta todo mundo aí que Vou fazer uma zoeira gostosa aí com vocês O bom é que eles dão bastante coisa Opa, mais um Magnet Junta aí todo mundo Junta aí que é nóis Olha lá, mano Beleza Pegamos um Kuri Maravilha Maravilha Mais um, né? A gente não precisa comprar, o que é ótimo Vou sim, Zara Tem que fazer os comandos de novo, mano Mas o bom é que são os mesmos, né? Então não precisa ficar pensando muito Tem que fazer aqueles lá Só não lembro quais são Eu lembro do Aero e alguma coisa Cuidado, são Maleficent Cuidado, são Maleficent Porra essa, véi Porra essa, véi Atenção Não dormindo no trabalho Já chega assim, véi Já chega chutando a mesa, véi Acabe com os lacaios da Malévola Então vamos Vem cá, o Porky Pig do caralho Chega mais Opa, pera Beleza, aumentamos a força Magavilha Tadadá 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 Rapaz, o Ventus não brinca serviço não, mano Olha isso, véi Eu nunca percebi que eles são tipo os piratas Do mundo dos piratas do caribe, tá ligado? Tipo, se você taca fogo neles Eles saem correndo pegando fogo, bicho Olha lá, ó Você taca, tipo, choque neles, ó, eles saem pulando, essa é a mesma pegada com fogo e tudo Chega aí, todo mundo, junta aí, junta aí que agora o bicho vai pegar, véi Aê, carai Nossa senhora, quantos lacaios, mano, puta merda Vou rodar um pouco aqui que eu quero pegar umas coisas Maravilha, ainda vai ter um puzzle nesse mundo pra gente fazer Beleza, upamos o Thunder, maravilha, já dá pra fazer mais Thunder Boosts Opa, você disse Boost Ah lá, mano Ok Já vou meldar aqui pra adiantar as paradas, véi O melhor truque que você faz é esse aqui que eu tô fazendo Thunder, Thunder Ih, carai Não dá mais pra meldar e fazer os esquemas Mas dá pra meldar o Magneto, pelo menos, né? Dá, dá pra fazer o Magnega gostoso, véi Aqui, ó, Magnera, na verdade, né? Ah, vou colocar... Vou colocar um Sotin Crystal pra ver o que acontece É, tem Boost Caguei pra ele tem Boost, nem usou item, véi Tá, Thandara, eu vou deixar o Thunder Boost ativo Esses dois Thunder não preciso mais deixar Vou deixar o Magnera O Magnera eu deixei em primeiro e tá, ótimo É, vou ter que pegar mais itens, faltam itens pra fazer Thunder Boost Ó, aqui, ó Vocês acham que, ó, nossa, tem uns portais Não, véi, aqui é tudo fechado, mano É o puzzle que a gente vai ter que cumprir, mano Não, puzzle é difícil, não Então pode ficar tranquilo Basicamente vão se levantar paredes que vão fechar o seu caminho, ó Vai dar um pouco de raiva, mas... Você vai passar rapidinho, eu sei que você vai Confio em você, véi Magnera Só chupa todo mundo e arregaça aqui, véi Vem no vermelho Tem um que você tem que esperar o portal mudar de cor, tá ligado? É mó Breeze isso aqui, dá mó fudidaça da cabeça, sei lá, mano Ele fode a cabeça Pronto, vem pra cá Tem mais uns lacaios Thunder Deixa eu tacar um Thandara bem gostoso em vocês, junta aí, junta aí, galera Junta aí, mano Ae, mano Agora eu gostei, véi Peraí que aqui eu vou tentar não cair porque tem coisa ali em cima, véi Eu acho que se eu cair eu tenho que voltar... é, eu não posso cair aqui Vem aqui por cima Pegar essa bagaceira... não Opa, fleeting crystal, é o que eu precisava, né É o que eu precisava? Deixa eu ver Não, fleeting crystal não tem nada a ver Pô, vambora Só ir seguindo aqui o trajeto, aqui não tem muito o que fazer não Fácil, bem linear Eu acho que aqui é o portal que mudou de cor Porque eu demorei pra caralho, porque eu não vi que trocava de cor É o Shimmering, né Valeu, Luiz É esse mesmo Só ir seguindo aqui Minera Pronto, flame salvo, level 4, maravilha Esse aqui ele é suave, beleza Deixa eu ver, aqui não tem nada Maravilha Peguei mais um baú aqui Peguei crystal Defesa crençada, ó, a gente tá upando bem aqui, pô Tamo upando bem, upando bem rápido também É, eu acho que na verdade era ali atrás que mudava de cor É, aqui ó, já não tem mais saída, tá vendo? Você volta Vamos esperar um pouquinho pra ver Tem que mudar de cor essa porra, né Ou é outro que mudou de cor Não, não é esse Ah, não vou matar vocês tudo de novo, desculpa, velho Isso aí já é muita masoquizagem, velho É masoquizagem Tem que voltar na sala Tá, vamo lá O zeusinho maldito é esse, velho Descer aqui E subir Ah, deve ser aqui Deve ser aqui É, aqui mesmo Pelo visto fizemos o trajeto certo agora Bom que a gente pegue uns tesouros, pelo menos Ah lá, é esse aqui que muda de cor, ó É esse o maldito que muda de cor Ó, ele fica azul Vamo ver se é o azul Acho que não é Acho que não é Não, o azul acho que ele só tem um tesourinho aqui Mais um Magnet, maravilha É, não é o azul Ué, é a outra cor Vamo lá Amarelo? Amarelo? Nossa senhora, que delícia que tá o Thunderman Vamo ver aqui agora E chegamos, vou deixar essa galera pra lá Porque eu já matei muitos, velho Chegamos aqui ó, tá lá Agora é só vocês chegarem aqui no trono E puzzle completo Finalmente Esse puzzle é chato Eu sei que é chato Xablau E o coração aí Está voando O que aconteceu? Ah Não lembra? Nós nos conhecemos antes Nós... Nós temos... O que o príncipe é muito estranho Ele é um amor comprido, velho Parece que alguém pegou e ele esticou assim, tá ligado? Muito estranho, velho Tudo bem, né? Cada um com seus gostos Fica com o chiclete esticado ali Eu não sei que eu vou te encontrar fora dos meus sonhos, é Quem é você? Qual é o seu nome? Nossa, já está assim e nem sabe o nome Oh... Meu nome Wyatt Oh... Não, eu não posso Tchau Eu tenho que ver você Eu não sei, talvez um dia Quando? Amanhã? Oh, não Esta noite Na corte, no Glen É, basicamente vai falar aí o ponto de encontro É, o Ventus ele teve um flash aí e viu o que que aconteceu, o que que tinha no coração dela, na memória dela Ok Você também tem uma luz forte Tudo bem Correio Não podemos ficar aqui Por favor, gente, vocês podem me levar para fora, eu não quero ter que voltar isso tudo, obrigado Amo muito vocês Vamos direto para o trono da Malévola, Game of Thrones E vamos arregaçar a bicha, porque se não fosse assim não teria graça, né? Alguém soltou o coração da Aurora Você, eu não sei se é isso Só porque você a roubou no primeiro lugar Uma Keyblade? Você deve ser Ventus? Hum? Como você sabe sobre mim e a Keyblade? Minhas poderes garantiam que eu saberia o chave para me trazer o coração A Terra me deu uma demonstração Tá falando que o Terra me deu uma demonstração E vai falar que ele roubou o coração da Aurora Ah lá O Ventus já tá ficando... Já tá ficando puto, mas não é mentira, né? Eu gostei de te deixar malvado, mas parece que eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Ixi, tá lá, mano Tá lá, velho Boss Battle do lado das fadinhas ainda, velho As fadinhas vão arregaçar, mano Essas otárias aqui Você junte com as fadinhas e derrote Malévola Bom, essa batalha aqui é bem fácil, mas é um pouquinho mais chata do que as do Kingdom Hearts 1, tá ligado? Porque ela não para de ficar se movendo, velho Peguei aqui no Thunder Combei Combei a nádega Combei a nádega Vou vir aqui por cima Olha lá, ela fica as teletransportando pra caralho, velho Olha lá, sempre que aconteça isso aqui, ó Você aperta a combinação certinha que aparecer aqui, ó Para usar o poder verdadeiro das fadas e deixar um oco nela Nossa, tirou vida pra caralho e ela dormiu ainda Caraca, maluco Bom, tá Quem me salva vai fazer o serviço aqui pra mim É basicamente é isso, a gente está arrumando a cagada do Terno Aí, cadê as fadinhas? Beleza, chegamos Vamos deixar um oco nessa bruxa queca Quase O esquema é combar com golpes normais mesmo, porque a magia não está resolvendo muito com ela Caga, Fê Tá me tirando, mano? Despeita a minha história, cara É que a Flame salva, velho Vai voar Vai voar Vai voar Nossa, que arregaço bonito que ela combou, velho Até lá Até lá Ah, está lá em cima? Não tem problema não Eu chego aí, velho Eu chego aí pro estilo É isso mesmo, aprendemos do Underbolt, velho Maravilha, velho Esse boss me lembra do Jafar aqui no Heart Zone É verdade, lembra um pouquinho mesmo, né? Acho que foi inspirado nele Ah Não tem jeito que a Terra ia傷ar alguém assim Você não acredita em mim? Isso é infelizante, porque ele concordou tão facilmente Ele fez? Ben, não se fulminha Aqua A Terra nunca faria isso Você sabe isso bem como eu Sim Ah A verdade pode ser cruel Até entre os amigos mais próximos Depois de tudo Um nunca sabe o segredo de outro coração Eu sei que você vai concordar, Ventus e Aqua Ela sabe de tudo essa vaca O mestre me mandou Vem, vamos pra casa Mas o Terra 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 não está pronta para sair ainda Como agora Ele está te deixando atrás E quando você se encontra Vai ser um diferente Flashback aí com o Vanitas .ez Desculpe Aqua Eu não posso ir com você É só... Eu preciso achá-lo antes que seja tarde demais Vem Você disse bad? Obrigado, Zgade Bom... O resto deixa que a Aqua se vira A gente vai embora A gente vai embora porque chegou a hora Pegamos uma Keyblade aqui, Fair Stars Que a gente também havia pegado com Terra E vamos para o próximo mundo que vocês já sabem qual é, não é mesmo? Ele novamente Olha o Vanitas aí Olha o Vanitas aí Olha o Vanitas aí, só de zoeira Coisa gotosa Vamos lá pegar o safado porque já liberou mais um mundo para isso Sim Inclusive eu espero que eu não me dê muito mal aqui nessa parada Vamos ver Porque eu acho que vai ser boss agora Se eu não estou enganado Vamos lá então Cemitério da Keyblade novamente Só que agora acho que a gente vai para uma arena mesmo Não vai para nenhum trecho que a gente havia ido no mundo em si Onde ele está escondendo? Onde está ele escondendo? Onde está ele escondendo? O que você disse de Terra ser uma pessoa diferente? Exatamente o que eu disse, idiota Terra e você vão ser embora para sempre É raro que você conheça esse irá embora para sempre Estúpido ou troco O Vanitas é da hora, é um filho da puta da hora. Dá pra você ganhar essa Keyblade, ele é um dos chefes secretos, o espírito do Vanitas nesse jogo. Você ganha acho que é essa Keyblade dele. Vamos ver do que você é feito. Vai tomar no rabo e não serei eu. Não vai você se ferrar na minha bagaceira. É, rapaz, aqui o bagulho não vai ser fácil não, o Vanitas é um bode meio complicado. Ele fica as teletransportando e nem um demônio de cruz credo. Mas relaxa, aqui é pra vocês se fuderem, não tem problema. Vai chegar um amiguinho pra ajudar a nós, rapaz. Esse amiguinho é do bom. Isso é realmente tudo que você tem? Cara, você é inútil. Eu vou contra as ordens do mestre, mas e daí? Enquanto isso, enfim, o seu trabalho é que tá feito. Vai estourar o bicho. Já era, morreu. Acabou a campanha, até o próximo jogo. É sério, o Vanitas morreu mesmo, gente. Real, real oficial. Mentira, não morreu. Olha quem chegou pra ajudar. Nossa, aquele do Rei Mickey. Oh boy! Chegou curando nós, mano. Deve ser muito boa a sensação de ser curado, né, velho? Que blaze não são coisas que você usa pra ficar sacaneando com os outros. Aqui, eu vou te mostrar. Então agora a gente vai lutar ao lado do Rei Mickey, velho. Agora o bicho vai se ferrar. Agora você tem que derrotar ele mesmo. Newcomer. Quem será que é, velho? Eu acho que o Mickey te ajuda se você combate, fazer alguma coisa específica. É isso, Mickey. Fica parado mesmo. Assim mesmo? Opa! Olha lá, tá vendo? Apareceu um comando aqui. Ai, Mickey. Me ajuda aqui, cara. É pra você me ajudar me curando de preferência, né, porra? Beleza, tomou um choquinho. O lado do Rei não vai ser tão difícil, não, mano. O lado do Rei vai ser tranquilo. O Tudu é o caralho. Ah, ele é chupado pela Magnera também, velho. Caralho, eu não lembrava disso, mano. Que da hora. Nossa, o Thunderbolt. Ah, eu achava que eu liberava o Shotlock, não o próprio Thunderbolt. Mas tá ótimo já pra mim. Vou procurar aqui. Vou usar o Shotlock do Flamengo salvo pra salvar aqui o rolê. Mesmo que ele apareça aqui, ele vai tomar uns foguinhos. Opa. Olha, o Thunderbolt aqui é muito bom. O que você tá fazendo, Mickey? O que ele tá fazendo? Oxi. What the fuck? Ah! A habilidade que a gente usa no Routine of Memories com o Rico. Que da hora, velho. Nossa Senhora. Gostou dessa? Gostou? Pega essa aqui também, ó. Não! Cura, 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 cura! Rapaz, o Vanitas tá tomando um cacete pra ficar esperto o resto da vida. Então, chupa ele. Chupa ele, Magnera. Chupa. Ó, o Thunderbolt, ó. É esse Finisher fodástico aqui. Não tirou muito dano dele porque pegou de mau jeito, mas enfim. É bom, é bom. Beleza. Magnera. Isso. Agora ele foi chupado por... Isso. Vai atacar ali em cima. Isso. Ali em cima mesmo. Vai lá. Vai lá que você alcança ele. Opa. Boa, Mickey. Chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui, chupa aqui. Chupa aqui, chupa aqui. Chupa aqui. Pela puta. Boa. Vamos finalizar. Finaliza, 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 finaliza. Chabau. Quase. Não dá nem pra curar, velho. Não deixou nem eu curar. Então agora morre. Desgraça. O bagulho é louco, velho. Esse chafé é um pouquinho trabalhoso, mas... Do lado do rei, tudo fica melhor. Do lado do rato, tudo fica melhor. Nossa, o Ventus, ele se encontrou com muitos ratos ainda, velho. Parando pra pensar. Considere em alguma coisa. Probation, não sei o que que é, mas enfim. Aê! Aê! Valeu por isso. Te devo uma. O nome é Ventus. Qual é o seu? Oi, Mickey! Eu vejo que você tem uma pedaço. Sim, eu estava treinando com o Yen Sid. O Mickey saiu sem avisar o Yen Sid. É só ele pensar que esse negócio de estrela vai levar ele pra qualquer lugar que ele quiser ir. Puta, ou pê pra caralho, né? O negócio trouxe ele aí aleatoriamente. Você sabe, isso não pode ser um acidente. Talvez ele comece a funcionar porque ele está reagindo a algo. Ele está reagindo a alguma coisa, por isso que ele trouxe o Mickey até aí. Opa! Ah, legal! A gente vai ter o The Link do Mickey, velho. O The Link do Mickey é ótimo porque ele aumenta, acho que ele duplica a experiência que a gente adquire. Ah, vai ser isso que a gente vai usar, mano. Só digo isso pra vocês. Olha onde a gente apareceu. E o rato sumiu. O rato simplesmente sumiu, velho. O que a gente vai aprontar? High Jump! Opa! Pegamos automaticamente mais um The Link com o Mickey, velho. GG, cara. Ah, não! Radiant Garden! Por que eu achei que era o primeiro mundo? Ué! Vamos para o Radiant Garden, velho. Oxe, vamos ver o que tem de bom aí. Vamos ver, mano. Radiant Garden. Essa música é foda pra caralho. Agora a gente vai entender o que aconteceu, como que o Roxas pegou... Roxas. Como que o Ventes pegou os cartões lá da Disney e tudo mais. Olha o Tio Patinhas aí. E o Mickey lá. Tipo, vai caralho pra um canto e eu no meio olhando. Chama alguém, velho. Bom, vamos continuar então. Deixa eu... Não, não quero... Ah, mas o primeiro é a pessoa bonita de você ver o castelo aqui, ó. Olha que da hora. Cara, esse castelo era muito diferente, velho. Todo... Toda... Toda Radiant Garden era muito diferente. Tá, acho que agora dá pra... Não, não, não dá. Não dá. Deixa eu colocar um outro Kuri aqui pra fazer um Kura, pelo menos. Nossa, tô cheio dos Kuri, mano. Acho que eu vou manter o baralho do jeito que tá, velho. E eu tenho que vir... Ah, eu preciso ir atrás do Mickey primeiro. Legal. Ah, tem um lugar que a gente vai explorar agora que a gente não explorou com terra. É verdade. Só nas roladas. Só roladas. Só roladas. Só roladas. Só roladas. Aqui vai ser bem mais curto. Vocês perceberam como o mundo da Bela Dormecida foi mais curto com terra e mais longo com ventos? Aqui vai ser bem mais curto com ventos. Então, tipo, tem essas trocas, tá ligado? Por isso que o jogo é bem equilibrado nessa questão aí. Tandara. Ai, seu desgraçador desses inimigos que fica atacando de longe, velho. Puta que pariu. Isso fode o meu rabinho. Vai, mano. Regaça aí, velho. Inclusive, deixa eu ver o do Mickey. Eu tenho certeza que ele duplica o XP, mano. Cadê? Eu acho que é um dos melhores que tem pra isso. Mas aí eu preciso pegar as stars, né? Preciso pegar as estrelinhas. Sliding Dash. Find and Strike. E um Cura. Parece ser bem besta, mas, mano, esses efeitos... Olha lá. Tem esse finisher aqui que é mó da hora. Dá um dano do caralho, hein, porra. A bola até virou bola. Vai, unho, do caralho. Ximari. Eu tô tomando um pouco no pôr aqui. Eu não sou muito fã de ficar usando isso aqui, né, velho. Esse aqui é bom. Eu não gosto de ficar usando toda hora, não. Sei lá. Acho que por enquanto, não. Não tem muita... Não tem uma Keyblade muito melhor, não. Sliding Dash. Vamos arregaçar esse maluco aqui. Magic increased, mano. Aê, caralho. Oh, uma estrela, uma estrela, uma estrela. Pegamos. Auto-teleport. What the fuck? Ah, eu achei que eu me teletransportava pro maluco, velho. Beleza. Vamos tentar pegar mais uma, velho. É legal que aparece a estrelinha dele ali, ó. Estrelinha aquele moço é pra nós, velho. Beleza. Vamos continuar seguindo aqui. De novo essa porra. Caralho. Nossa, fiquei preso, mano, no finish. Fiquei preso, velho. Caralho. É, pelo menos eu consigo uma estrela. Tá bom. Tenho nem que acabou, mas não tem problema, né. Deixa eu ver. Ah, essa aqui não é... Vou pôr essa aqui, mas, tipo... Não é muito melhor, não. Só é bonita. É bonita pra caralho. Ah, é, mano, delícia. Assassinar esses malucos todos, velho. Nossa, ele me confundiu, esse desgraçado, velho. Quando ele te confunde, os controles ficam invertidos. Igual o Routine of Memories. Caralho, eu quero Thunder Boost, eu quero Thunder Surge, eu quero tudo Surge, velho. Quero minha bunda, Surge. Finish. Beleza. Eu vou vazar aqui porque precisamos vir aqui, ó. Área nova, tá? Essa área, vocês não perceberam, é a área nova. E aqui em cima, especialmente, também. É uma área um pouco familiar aí pra algumas pessoas. Se liga. Estamos de frente com o Castelo Rá-Tim-Bum, mano. Olha só essa aqui do cine. Que da hora. Se liga. Parece familiar pra vocês? Parece familiares essa galera aí? Ah, não. O castelo está presentemente fechado. Mas alguém só veio dessa maneira. Ele é um amigo de mim. O castelo está fechado. Um amigo meu veio pra esse lado. Não sabemos de nenhum visitante. Vai pra casa, mas que o meu não se pega em você. Sim. São membros da Organização 13 antes dele virarem a Organização 13. Antes dos nobodies deles, no caso, se proliferarem. Eles eram guerreiros, eles protegiam o Radiant Carden. Eles eram do bem. Todo mundo era do bem, praticamente. Menos o Bragg. Ele era um filho da puta. Agora, quem você acha que vai defender o Castelo? Esse é o outro arrombado. Olha esse sorrisinho de arrombado dele. Sua Alteza estava pedindo por você. Um coração sem travas. Um coração sem travas. Muito questionável. Muito questionável. Eu odeio isso, maluco! Tudo bem que ele não é exatamente do mal aqui, mas né? É um filho da puta, entendo assim. Ah, e aqui podem aparecer inimigos no negócio de save, tá? Aí o save some. Thunder. Mais um Thunder aqui. Magnera. Nossa senhora, voou! Caraca, velho! Voou alto, mano. Beleza, mais um Thunder. Magnera. Beleza, vambora então. Vamos seguir. Vamos seguir o fluxo. Seguindo o fluxo, velho. Deixa eu ver se eu já peguei a parada que eu quero. Caralho, não peguei ainda, mano! Porra, velho! Agora a gente tem que ir pra... Acho que a gente tem que ir pra cá, se não me engano. Nossa, eu não equipei o high jump, né? É verdade. Caralho, eu ganhei o high jump e eu não equipei o bagulho. Olha só. Não vai pegar meu dinheiro. Caralho, tiro certeiro. Tiro certeiro. Rapaz, tiro certeiro. Tadinho do tio Patinhas, velho. Não tem uma chance de repagá-lo. Não tem uma chance de repagá-lo. Você veio de outro mundo, não é? Tipo, a Tadinho já é ligeiro, pô. Lembram que falaram no Kingdom Hearts 2 lá que ele viajava nos mundos com o rei Mickey? Eu pedi pro Merlin me trazer aqui de outro mundo. Aventura é a mãe da indústria. Passaportes para a vida inteira para a Disney Town. Então, foi porque o vento salvou o tio Patinhas. Por isso que ele tem esses passaportes aí pra Disney. Pra você e pra dois adultos. Maravilha. Só a gente guardar pra nós e agora vamos acabar com aquele... Ai, ia falar Heartless de novo. Vamos acabar com aquele Unversa de maldito lá, velho. Vou sair na ruxada aqui porque eu quero acabar logo com ele. Ei, Little Hall. Não posso pegar um momento, por favor. Senhor, vá dentro. Não é seguro aqui fora. Não é salvo aqui fora. Você me pedindo. Agora, isso não é seguro. Depois de tudo, eu sou Merlin, o Wizard. Outro cara procurando libertar os poderes dentro dele. Outro cara procurando libertar os poderes dentro dele. Bom, ele fala que o livro tá lá dentro, na mesa, que a gente pode dar uma olhada se a gente quiser. Com todos os personagens, a gente precisa ir lá, ler o livro, pra liberar o tabuleiro do Bosque dos Senhacris. Não é obrigatório, mas eu vou entrar aqui pelo Voe aqui, ó. Só pra vocês verem novamente. Que é bonitinho, velho. É um livro bonitinho demais, velho. Livro mágico do caramba, mano. A primeira vez eu achei que você ia entrar no Bosque dos Senhacris. Eu fiquei muito triste quando vi que não era isso. Ok, né? A gente entende porque não tinha espaço pra isso, né, velho. Beleza, pegamos o Block Rasp. Inclusive tem o Ezuna aqui, velho. Tem o Tezuna. É que eu nem uso o Block, né? Quando usar é bom. É que me salva uma hora ou outra. Deixa eu ver o Ezuna. Ezuna, Ezuna. Não tem Ezuna. Magnera pelo menos eu liberei. Tá, foda-se. Vambora. Vamos seguir em frente. Siga em frente. Olha para o lado. Não coloquei o High Jump porque eu sou um desgraçado. High Jump, velho. Agora sim. Agora temos o Pulo Alto. Olha que pulinho bonito, ó. Um mortalzinho pra frente aqui, ó. Quer saber? Eu quero mais é que vocês se fodam, velho. Eu vou rushar, velho. Eu vou rushar porque eu não sou obrigado. Truquezinho aí pra vocês. Pra vocês que parem as lutas de baixo. E outras lutas também, se você quiser, mas... Truquezinho pra você ir um pouquinho mais longe, tá ligado? Isso aí dá uns golpes no ar e já era, né? Porque o Ventus, ele não tem Air Dash, tá ligado? Aqui eu vou dar uma farmada de leve. Beleza. Cara, eu queria muitos itens pra poder fazer o Thunder Boost, velho. Mas eu não tenho os itens ainda, cara. Não sei como que eu não tenho essas porra ainda. Maravilha. Ó, o Tandara já upou de novo, velho. Tandara daqui a pouco eu já tô com a habilidade definitiva aqui. Nossa, que encher gostoso. Tá lá, mano. Temos um Blizzard aqui. Tá lá, mano. Temos um Blizzard aqui. Eita, na séria. Ai, que engraçado isso. A Fela comentou aqui no chat que na versão japonesa parece que o Ventus, ele ganha esses ingressos aí pra Disney. Pra ele e pros pais dele. O Tio Patinhas fala. Que é por isso que ele fica sem graça quando ele vai dar os bilhetes pro T.R. e pra Ako. Interessante isso, velho. Não sabia. Tá aí uma informação nova. Sempre útil. Opa, conseguiu chupar todo mundo. Coisa gostosa. Vem cá. Ficar no Thunder aqui. Opa. Aqui, ó. Se liga. Já chega assim, ó. É, rapaz. Está seco. Está grosso. Será que sabe eu vou embora? Esses caras são muito chatos. Não estou a fim de ficar matando, não. Se bem que eu acho que tem uma coisa aqui, né? O baúzinho aqui. Não, velho. Pega o baú. Poxa, é um grande merda. Deveria ter deixado lá, velho. Vamos lá, então. Vamos entrar na treta. Essa treta vocês já conhecem. É, o mesmo esquema aí, ó. Mesma cutscene, mesmo tudo, ó. Então eu vou até pular, porque vocês já sabem o que vai vir, né? Vem aquele... Aquele inversa do demônio que a gente vai ter que assassinar. Calmamente. O Terra, ele vai sentar o cacete, mano. Vamos lá. É, estamos fracos, né? Então fazer o quê? Deixa a galera fazer o trabalho pesado. Vou curar aqui, porque senão já viu, né? Se o bicho se separar, é porque vai foder, velho. Aqui no meio, beleza. Dá pra pegar ele ainda de boa. Opa. Calma. É, agora ele vai se separar e vai ficar com essa habilidade do demônio aí. Eita porra. Calma. Pronto, mate-se. Agora o bagulho fica foda-lá, acho. Isso aqui me ajuda demais nessas horas, mano. Esses bichos tudo ficam girando que nem um espião do baú, velho. Beleza, é você que eu quero. É você que eu quero que você tá com a vida mais frágil. Esse boss não é tão fácil assim com ventos, não, velho. Porque parece que a galera que senta o cacete são tudo eles, mano. Pra gente é mais um desafio. Isso, gente, arregaça, arregaça. Arregaça o mesmo que eu de preferência, por favor. Arregaça o mesmo de que eu de preferência, por favor. Não dá nem pra usar the link aqui porque... Pô, eu vou linkar com quem? A galera tá toda aqui, velho. Dodge roll aqui, ó. Respa-man pra não tomar hit. Salvo. Isso, sim mesmo. Sim mesmo, obrigado, coca de captura. Mentirou. Vamos, gente, velho. Eu com terra já tinha matado todo mundo. Vai, caralho. Sei que vocês têm uma HPzinha aí embaixo, que eu não tinha reparado, mas... Ah, a Aku já faleceu, já, tá vendo? Já tonteou, já. Caralho, gente, vocês estão foda, hein, mano? Mais foda que vocês aqui, velho. Vou pegar ele. Ixi, virou o Megazord completo de novo, mano. Cara, tem alguma parte dele que tá... Ah, pronto, já foi uma. Já foi uma, faltam outras. Então, quase, gente. A gente demora, mas chega lá, velho. Vai, cara. Pega, pega o ventilador humano aí. Ai, caralho. Eu vou pegar ele assim, porque eu sou um cuzão. Isso, terra. Pode arregaçar o que você quiser, mano. Eu deixo. Pode arregaçar tudo o que você quiser. Fica à vontade. Meu Deus. Pô, gente, cuidado aí, mano. A terra fica parada que nem uma mula. Aí, isso, assim mesmo. Nossa, olha eles arregaçando. Olha o HP dropando. Vai, terra. Você tá parado, seu arrombado. Nossa, tomei no cu agora. Agora tomei no cu. Se eu não conseguir curar, eu vou tomar muito no cu. Opa, curei. Beleza. Agora eu fiquei meio em choque, porque eu não tenho o... Eu não tenho o Leaf Bracer ainda. Então, se eu fosse curar, ele podia cortar a minha cura, velho. Caralho, vocês estão me tirando, né, gente? Olha essa vida, mano. Eu só dropa essa porra pro zero. Pronto, velho. Acabou. Falta um. Vamos agora todo mundo nessa mesma aqui. Já era. Aí, é isso, velho. Agora sim. Agora eu tô gostando de ver. Eita, porra. Vamos tacar o Max Power aqui. Nossa, eles estão no meio. Eles não estão atacando. São muito burros. Vocês são burros demais, seus arrombados. Eles estão embaixo dele. Dá pra dar uma mordida no rabo dele e vocês não fazem nada. Nossa, esse boss até é bem mais demorado com o Ventus, hein, velho. Meu Deus. Nossa, de novo essa puta arada. Pronto, mirou. Soltou, fatiou, passou. E faleceu. Faleceu, faleceu, faleceu. Faleceu, obrigado. Caralho, não acredito. Sério isso? Caralho, gente. Eles estão moscando. Vocês estão moscando, mano. Porra, mano. Uff. Agora sim. Ah, isso aqui a gente vai ver a mesma cutscene, então eu vou esquipar por enquanto, tá? Basicamente o Ventus foi embora, tipo... Foi caçar o Terra, então agora a gente tem que ir lá com ele. E não, não tem mais boss aqui, então. Menos mal. Teta de velha, teta de velha. Teta de velha, teta de velha, teta, teta, teta de velha. Vamos tentar voar Tem mais algum outro que é bom aqui Eu vou tentar pegar a estrela do Mickey Porque essa estrela aqui tá me irritando Porque esse comando final dele É pra me fuder Porque ele é muito Ele é legal mas não curti muito Ficar usando ele não toda hora Olha lá Já fudeu de novo Parabéns Isso ataca o cara que vai explodir Eu prefiro eu controlar o bagulho Que o cara que controla O jogo que controla O espírito do Mickey que controla essa porra Vamos Mind shield Ah essa é boa Essa aqui é bom de usar Isso aqui é bom pra foder Com uma Uma poucaralhada de inimiga ao mesmo tempo Se desce pra cortar logo Esse especial Esse aí é bem melhor Ah é mind shield Foda-se Peguei um shooting crystal Acho que é isso que eu precisava Acho que agora eu posso meldar aqui Meldar tipo merda Aleluia Porra Mota-se esse thunder aqui Muito santo cristo Shimmering crystal Pera aí É shimmering crystal mesmo Tá Beleza Mais um thunder boost pra nós Só a gente pegar Tandara com thunder boost E eu vou aproveitar pra upar mais coisa aqui Eu tenho mais thunder Não tem Tem que pegar mais um thunder aqui Mais dois na verdade Vamos lá Mais dois thunders O que mais tem Tem aquele zuna não né Caralho Dá pra misturar esses dois cura aqui Dá pra fazer um cura Tipo eu tô moscando pra caralho aqui Só tem crystal E tem boost de novo Porra Que nojo cara Segunda vez faço isso Um cara de quem quer item boost Caralho Mais dois thunders aqui Vou deixar esse aqui no thunder também Só pra upar rápido Vamos caçar o maluco então Ó Esse aqui também é interessante Puta Tem mais história aqui do que eu imaginava Corre caralho Vocês lembram dele? Esse guia aí Pois é Familiar também né Vou deixar vocês cobrirem quem é Vamos lá então Magnera Tandara Nossa que pesão velho Pariu Super boa Acho que agora eu tô com dois thunder boost Então tá mais delícia ainda de usar esse cura Opa Vamos usar o do Mickey Porque eu quero tentar usar o dele Quero ver se é o double XP Pra upar rápido Upar mais rápido é delícia Sempre Opa Ah droga Achei que tinha pegado a estrela Sai tipo umas estrelas daqui Blade Eu acho que é a estrela do bagulho Eu sou tapeado Eu odeio ser tapeado Vou colocar a mind shield Chega todo mundo aqui Ah vou ter que usar o light charge mesmo Então for isso Você vai explodir todos os gordos Porque essa merda aqui Não bate certo Bate na frente Cadê vem você? Caceta mano Não vai crescer não Vou bater nas suas costas Pra você esvaziar Que nem um balão Nossa não dá nada Nada cara A porra nenhuma De novo a putaria De novo a putaria De novo a putaria Ah mano Na moral Não vou ficar usando isso aqui não Na moral Pau no meu rabo Não quero usar Não quero mesmo Mais um pandara Que delícia Mano Isso aqui Vou desligar você Na energia Direto no tubo Puxa Olha lá Ienzo Aí ó 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 Da organização 13 É aquele dos livros lá Do Breaching of Memories Só que ele era novinho né Dez anos atrás Ele é acho que um dos mais novos Da organização Se não Mais novo Você está em seu próprio Hein? Senhor Eu estou procurando Um amigo meu Ele é um homem Dez anos atrás Dez anos atrás Você viu ele? Hum Talvez eu o vi Em os jardins Só um pouco Dez Nos Alter Obrigado 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 Você por ter mantido ele Para de perigo Eu acho que Iremos Nos encontrar novamente Será Será? Será? Não sei Não disse nada Bom Legal A gente pegou o Reverso O Reverso É a mesma coisa lá Que a gente usava Contra os Nobodies No Kingdom Hearts 2 Só que o Reverso Eu vou ser bem sincero Gente Eu mal uso Tá Então Vamos Vamos seguir aqui Beleza Usamos um com terra Agora Mesmo as cutscenes Por pontos de vista Diferentes Por pontos de vista diferentes Por que eu não iria? Você é meu amigo? Sim Você está certo Obrigado Xablau Eu apenas Quando eu realmente Te necessário Eu sei que Você estará lá Será mesmo? É melhor falar para a Aqua Puta que pariu Não acaba esse mundo Isso que eu faria Que era mais curto Eu realmente Achava que era mais curto Meu Deus Pelo menos A gente está Em um lugar lindo Aqui Uma fonte gigante Cheia de ninjo Muito bonito Não Sério Esse lugar é bonito Na real Olha que da hora Olha que louco Isso é linda Da porra Eu queria morar Fácil Valeu Valeu aí Paulo Obrigado pela coca Eu já joguei Algum Castlevania Já Um dos meus jogos Favoritos É o Castlevania Lords of Shadow Do Xbox 360 O PS3 É muito louco É muito bom Aí detalhe A passagem Lá com terra Está trancada Aqui A gente não pode passar Porque está caindo água E porque a gente Não pode se molhar Porque é bacon Porque eu estou com gel Sei lá por que Beleza Só nos Thunder Só nos Thunder Só nos Thunder Fudido Sinceramente Não sei por que A galera fala mal Desse jogo Castlevania Lords of Shadow Puta jogo épico Pra caralho Maravilhoso Tudo bem que é diferente Dos outros de Castlevania Mas foda-se É bom É jogo bom Jogo bom pra caralho Vou falar com a Aqua Aqua Ven Você conseguiu encontrar ele? Sim, mas Ele está morto Certo Então eu não posso ficar aqui Eu não posso ficar aqui Não, Ven Faça o que eu digo E vá para casa O vento sai com todo mundo Véi Ô dó Por que você não deixe-me? Eu não quero te colocar em perigo Você entende? Você entende? Não Que mulher Agora acabou de vez O mundo Ué Ah, flashback Já está morto? Vamos lá, Ven Eu pensava que você estava mais forte do que isso Ven Você quase tinha ele Só tenta de novo Ei, espera Você está se equipando agora? Ben Vem O vento Quando ele ainda estava meio nas nuvens Treinando com a galera O lugar da hora da manhã. Todos os arranhões na espada são provas do aprendizado dele. Tem que aprender a deixar o seu corpo te movimentar, e não você movimentar o corpo. Fazendo a parada lá para dar aqui blade para o próximo também, que ele fez com o Rick, lembra? Ser um mestre de Keyblade é tudo que eu sonhei sobre isso. Você é o único que você quer? Eu sei. Você, eu e o Ven, todos compartilhamos o mesmo sonho. Da hora, velho. Da hora, velho. Ah, vai ter uma coisinha ainda, é verdade. Vai ter uma referência bem legal aí. Olha quem é, rapaz! Essa é a sua? Lee, nós não temos tempo para isso. Lighten-se, Isa. Vai ter apenas um minuto. Você ainda joga com esforços? Isso é lindo. Agora, essa aqui... Tadá! O que você acha? Não há um monte de... Você é apenas orgulhoso. Eu sou o Lee. Ficou lembrado? Qual é o seu nome? Até quando eu era criança falava essa porra aí. Ok, Ventus, vamos lutar. Lutar? Por que eu queria fazer isso? Você está com medo de perder? Vamos lá. Vocês percebem que os dois eram amigos na infância, né? O Lee e o Isa, que é o de cabelo azul que acabou se tornando o Sykes no Kingdom Hearts 2, né? Por isso que ele falou, nossa, você está diferente. Os dois são melhores amigos aí. Eles são, tipo, mais novos do que os outros da organização, mas... Estão aí. A gente vai dar uma brincada aí. Pfff... Exatamente, Zé. Todos os nomes das pessoas da organização são nomes embaralhados com um X no meio. Tipo, o Axel é Lia. O Sykes é o Isa. Sykes. Sykes, Isa. É. Eles estão fazendo uma amizade com Ventus aí. É um amigo. Oh. Você quer dizer que eu era suposto a mentir? Você vê o que eu tenho que fazer? Eu certeza espero que você não tenha amigos como ele. Ah, é todo mundo gente boa, velho. Lee. Nós temos que ir. Ok. Já? Eu te vejo quando eu te vejo. After all, nós somos amigos agora. Ha. Get it memorized. Ok, Lee. O Lee é da hora pra caralho, né? O que é isso com você e pegando os cabos estranhos? Eu quero que todo mundo que eu conheço se lembre de mim. Eu quero que todo mundo que eu conheço se lembre de mim. Dentro das memórias das pessoas eu posso viver para sempre. Eu não vou esquecer você. Eu tento toda hora. Eu sou imortal. Por isso que ele sempre fala got to memorize. Tipo, é a frase tradicional, padrão dele. Você está pronto? Eu posso dizer que você está. É. Eles estão indo lá para o laboratório. Trabalhar no laboratório de Radiant Garden junto com os outros membros da Organização 3. Eles vão tentar trabalhar lá, né? Eles não trabalham. São só crianças aí. Não sei quem são seus amigos. Vai ser legal saber quem são seus amigos. É, super legal. Olha lá. Pegamos até uma Keyblade única aí, ó. Keyblade exclusiva do Exo, mano. Da hora essa Keyblade, mano. Muito louca. Tá lá, minha gente. Essa parte foi um pouquinho maior do que o esperado, mas... Tá valendo, velho. Pelo menos já liberamos aí os últimos mundos agora do game. Plane game. Daqui a pouco vamos for the games, tá ligado? E é isso aí, galera. A próxima parte já sabem, né? Vou fazer o rolezinho aí. Enfim, meus queridos, então. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima parte onde já vamos chegar... Indo direto pra Disney. Porque Disney, tá ligado? Então... Até mais. Tchau. Tchau.